Como é a relação dos alunos da SpaceX e cadetes da AMAM com os cabos e soldados que servem lá nesses locais, nessas organizações militares? Sobre isso que eu vou falar nesse vídeo e já deixa o seu like aqui porque com certeza vem bizu pra você, vem informação relevante pra você que quer se tornar um militar de carreira das Forças Armadas. Aqui no canal a gente tem milhares de vídeos falando sobre como você pode ingressar na carreira militar, como você faz pra estudar, tem aulas gratuitas aqui também, tem dicas sobre diversas coisas relacionadas à carreira militar, então já vale seu like e já vale a sua inscrição caso você não esteja inscrito também, beleza? Combinado? Então vamos pra mais um vídeo bem legal, tenho certeza que você vai gostar e lógico, lembre-se, você sempre pode deixar o seu comentário aqui abaixo porque aliás esse vídeo aqui ele saiu de um comentário que um de vocês aí deixou num dos nossos vídeos, então deixa o comentário aqui que com certeza ele vai ser observado e ele pode gerar um novo vídeo pra vocês, combinado? Então na ESPSEX e na Academia Militar das Agulhas Negras tem cabos e soldados que servem lá, então com certeza você já sabe que tem os militares temporários, aqueles que ingressam através do alistamento militar obrigatório, eles não são militares de carreira, eles não passaram em um concurso, então eles vão passar no máximo oito anos nas suas armadas. Militares temporários que servem em batalhões espalhados pelo Brasil, assim como militares de carreira também, eles também podem servir na ESPSEX e na AMAN. Então como que é a relação do cadete lá da AMAN, do aluno da ESPSEX com esses militares? Uma primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, durante a formação do oficial, o contato que o cadete com o aluno tem com cabos e soldados é muito pequeno, é extremamente reduzido. Na maior parte do tempo, em 99,9% do tempo, o cadete, o aluno da ESPSEX, ele vai estar em contato com oficiais, tá? Por quê? Porque ele está sendo formado para ser oficial e porque todos os instrutores dele, na maioria das vezes, serão oficiais. Então até o contato que a gente tem durante a formação com sargentos, com subtenentes e sargentos, é muito reduzido. Na nossa companhia de alunos, por exemplo, nós tínhamos lá os comandantes de pelotão, que eram tenentes, os comandantes de companhia, que eram capitães, aí tínhamos majores, tenente coronéis, coronéis, e nós, em toda a companhia, nós só tínhamos um subtenente da subtenência e um sargento. Então o nosso contato durante a formação é muito limitado. Isso é algo, inclusive, que eu aqui, da minha humilde posição, eu acho que poderia ser até um pouco modificado. Não é que faz falta, mas talvez fosse interessante o cadete ter mais contato com sargentos, ele ter mais contato ali com cabos e soldados, talvez não no primeiro momento ali, mas mais para frente, quando ele já estivesse com experiência. É certo que, no quarto ano da mão, o cadete tem a oportunidade de fazer o estágio de corpo de tropa, né? De corpo de tropa, onde ele vai e fica ali cerca de duas semanas em um batalhão, ele pode vivenciar como é que funciona realmente a rotina dentro de um batalhão, e ali ele tem contato com sargentos, com cabos, soldados, mas é muito pouco tempo, né? É duas semanas só em comparação a cinco anos de formação, é pouquíssimo tempo. E a primeira coisa que você tem que saber é essa, né? Então o contato que o cadete, o aluno em formação, ele tem com cabos, soldados e até com sargentos é muito reduzido. E quando esse contato acontece, é um contato profissional, né? O cadete, por exemplo, o cadete, ele, dentro da hierarquia militar, ele tem precedência hierárquica, ou seja, ele é mais antigo que o subtenente. Então você para pra pensar, o cadete que tá, por exemplo, no primeiro ano da mão, ele já é mais antigo que o subtenente, que tem 30 anos de serviço. Agora, isso quer dizer que o subtenente fica lá prestando continência pra todo cadete que ele vê passando por ele? Não, né? É questão de bom senso, até porque o aluno, o cadete, ele tá em formação, então é meio que ele é mais antigo no papel, né? Mas na prática, cara, quando você tá em formação, até o cachorro que tá andando lá na mão, na SpaceX, é mais antigo que você, tá? Então, assim, é um tratamento profissional, tá? Então, quanto que a gente via soldado, por exemplo, quanto que a gente via cabo, quando a gente tava no campo, e aí o subtenente, por exemplo, ele tava cuidando lá da parte de materiais, e aí ele tinha os auxiliares dele, que eram cabos e soldados. Agora, nas instruções mesmo, geralmente era um tenente, o instrutor, auxiliado ali por outros tenentes ou por outros sargentos. Então, a gente não tinha cabos e soldados sendo auxiliares ali nas instituições durante a nossa formação. Isso é algo que acontece normalmente na tropa, né? Então, por exemplo, quando você for tenente, que você for dar uma instrução pra cabos e soldados, você vai contar com cabos e soldados te auxiliando, tá bom? Mas durante a formação do cadete, durante a formação do aluno da SpaceX, isso é algo que não acontece, beleza? Mas sempre que tem algum tipo de contato, é um contato profissional, tá? Agora, lembrando, o aluno da SpaceX, por exemplo, eu já falei da precedência hierárquica do cadete, né? O aluno da SpaceX, ele tem precedência hierárquica sobre o terceiro sargento, tá? Então, ele já é mais antigo ali que o terceiro sargento, ele é bem mais antigo que o soldado também, que o cabo, tá bom? Então, por isso que a gente tá aqui sempre falando pra você estudar pra carreira militar e, de preferência, estudar pra concursos de oficiais. Aliás, você pode começar hoje mesmo a se preparar pro concurso da SpaceX com o Elite 1000. Então, com o nosso curso preparatório, que é 100% online, você pode conhecer, é o primeiro link aqui na descrição, você vai conhecer o nosso curso e vai ver como que a gente pode te ajudar a realizar o teu sonho. Combinado? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui seu comentário, fala o que você achou, deixa suas dúvidas que a gente pode gerar novos vídeos a partir daqui. Um forte abraço, fé na missão, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!